Fala aí cenouros, estamos aqui para mais um videozão e manos, hoje é mais um react de FIFA Bom, vocês sabem que existe o FIFA Mobile 19, ele lançou depois que o FIFA 19 para consoles e computador E acreditem, ele também tem bugs, e é isso que a gente vai ver aqui, bugs do FIFA 19 Mobile Será que ele é tão bugado como o do computador e do videogame? Bom manos, vamos ver agorinha mesmo Mas antes, vocês sabem, tem que deixar like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo pra todo mundo 900k tá chegando, depois é um milhão, então vamos mano, bora compartilhar, bora chegar um milhão Se chegar um milhão rapidão, eu até vou descolorir meu cabelo, é, tá aí o desafio, agora depende de vocês E também não se esqueçam amiguinhos, lives das 7 horas da noite até as 10 na StreamCraft O link do canal vai estar aqui no primeiro comentário fixo Vai lá pra gente fazer uma live top, vai ter footdraft, free fire, tô fazendo outros jogos, tá animal manos Então vamos seguindo E também outra coisinha aqui ó, recadinho sobre a Master League do CSA Já era pra ter voltado, só que estou com um problema no meu save mano O meu jogo bugou do PES, ok? E tá todo errado o uniforme, alguns nomes de jogadores Estou tentando resolver isso Assim que eu resolver, eu vou voltar a trazer no canal, não se preocupem Inclusive, assista a live que lá eu vou dar uma explicação melhor, mais detalhada pra vocês Ok? Agora bora pro react Dessa vez galerinha, o react é desse canal aqui ó, Game Gangs Então caso você queira conhecer esse canal, procura no seu YouTube, dá uma chance pra ele Mas a gente, eu e vocês, no caso, vamos começar agorinha Ok, temos o pênalti de Maria Peraí, 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 peraí Isso eu acho que não é um bug, acho que o cara cobrou mal e o Di Maria caiu né? Ou é um bug? Quem joga FIFA 19 Mobile, comenta aqui agora Aparentemente o Di Maria levou um tombo, nem achei tão engraçado assim Ok, tipo assim, novamente não foi um bug, só foi um erro ali que o cara deu um carrinho no próprio jogador Eles se tropeçaram, foi até que real né? Porque mano, se pega um jogador atrapalhado na vida real, isso aí é bem possível acontecer Vamos ver aqui ó Olha ali mano, ele deu um carrinho e derrubou o Pogba Eu achei bem real, na moralzinha Peraí, tá dando replay? Por que o tipo tá... Eu não entendi isso, por que tinha vários jogadores saindo do meio campo e o Di Maria começou o jogo? Isso é um bug eu acho Ok, Hazard, é o Isco? Eu não tô entendendo nada Neymar, ok, Neymar foi dar um carrinho Cavani cruzou O Neymar fez um gol de carrinho Não vi nada de errado aí manos Nossa, que golaço do Pogba mano Olha a cartinha do Pogba aqui Só pra vocês terem uma ideia Olha ali mano, um cartinho 86 do Pogba E detalhe né Aqui sim foi um bug do goleiro, na moral O Pogba chutou de longe Olha só, antes do meio campo Virado, igual os bugs que tinha no FIFA 19 Pra quem não sabe, o FIFA 19 do computador do videogame Acabou de ser atualizado Tiraram esses gols aí Esses chutes de costas aqui E é no gol direto E aqui foi igualzinho O Pogba chutou de costas E meteu lá e o goleiro Ó, de costas, ó Perno esquerda, nem a perna boa dele O goleiro aceitou Parabéns FIFA Vai golando Aí foi um golaço, não foi bug nenhum né São golaços também, é por isso O cara fez uns takes assim de perto Fiquei da hora, da hora mano É o Aspas aí? Quem é esse cara mano? Ui, foi um chute feio Ok, já vimos que o FIFA tem esse bug na raiz dele né Que é chutar de costas aí no gol Bizarro Agora foi o Aspas Vamos ver Falta com o Pogba Ai mano, esse gol foi A bola pegou no meio da barreira Quicou Sobrou na cabeça do cara ali certinho Ok, aí foi mais uma vez aquela jogadinha bonita Que o cara fez os takes aí do vídeo Ficou da hora Mais um gol assim Peraí A cartinha Embula Embula Não sei como fala o nome dele Over 72 Eu vou começar a jogar Fomobile agora mesmo Começar a fazer gol do meio campo Eu quero fazer Se eu não fazer gol do meio campo Eu vou ficar muito bravo Todo mundo faz aparentemente É só virar e chutar que vai no gol Camisa 12 Embula Não, e o over 72 mano Pra você tomar um gol desse Com carinha com over 72 Olha o meu goleiro Ah Vamos ver Neymar Di Maria Ok, parece ser uma jogada bonita hein Parece ser uma jogada bonita vai Golaço velho Golaço Over 90 Cartinha do Neymar já da hora aí né manos Aí ó O FI19 Mobile também tem a comemoraçãozinha personalizada Da hora Eu não sabia disso Porque realmente eu não jogo o FI19 Mobile Higuaín Chute de longe Cache Ó o goleiro pegou uma O que aconteceu agora O goleiro pegou Isco Tá indo o Iscozinho Iscozinho com a bola Chutou de fora da área Ih Não foi dessa vez não hein Pênalti Bateu com o Domb O goleiro pegou Agora são defesas né Agora sim os goleiros estão bons Vai Pera botou uma série de defesas aí Iago aspas Chutou Tá Não vi nada diferente ali Ok Fora da área Cache Será que atualizaram o FI19 Mobile também? Porque os goleiros começaram a pegar aqui no vídeo Olha aí mano É só defesaça mesmo Neuer Chute do Isco Sem chance Naigolan Olha mano Estão mostrando aqui que no vídeo que os goleiros do FI19 Eles funcionam Vocês estão vendo agora comigo né Às vezes parece que não Mas realmente eles pegam bola Agora é o que? Ele fez tipo um pack opening? Beta pack Eu não tô entendendo o que ele quer mostrar pra gente Vamos ver se tem outra coisa mais interessante Aqui Voltou pro jogo Juizão deu cartão amarelo Ele tá mostrando todas as animações possíveis É isso Olha o cruzamento Ah Isso aí é Olha isso de novo mano O cara tá de costas Ele chuta de primeira De costas A bola não vai forte E o goleiro deixa passar Ah meu goleiro Dá pra ter pego essa Pogba de fora da área Golaço Meu goleirão aceitou né Fez a fintinha Chutou Ah agora sem chance pro goleiro Tava muito perto Ok Essa câmera não deu pra ver nada Lá vai o Isco Bateu bonito de novo Golaço mano Essa câmera do cara fez aí Tá horrível Naigolan Chutou Aí ó Mano Eu sinceramente não sabia Que o FIFA 19 Mobile É tão parecido com o FIFA dos videogames Dá pra fazer os dribles É praticamente a mesma coisa O que muda realmente é o gráfico E o Ultimate Team é bem diferente né Quem joga pode falar melhor Tô até pensando aqui mano Talvez eu faça até umas lives aí De FIFA 19 Mobile O que vocês acham? Ou traga pro canal Porque eu tô olhando aqui Tá meio interessando Tirando o chute de costas Que você faz sempre no gol O resto tá me interessando Aí ó E os goleiros também né mano Isco Ai mano É chutar de fora da área Que é gol É absurdo Agora o cabeceio Ok Golaço Gelson Martins Ah Para de botar essa câmera perto Meu Deus Entortou o cara Golaço velho Lewandowski Golaço Ó Pogba Tentou o drible É Foi na sorte hein amigo Foi na sorte Bateu ali no jogador Sobre pra você Foi o golaço Não foi aquele drible perfeito Iguain Também na sorte Ah Depois teve qualidade hein Ó Toquezinho por cima Mas antes foi na sorte Admite Admite Agora Mais um vôleizinho Foi gol né É Goleiro Ele vai fazer gol de goleiro Isso é online mano Não é possível O cara que tá jogando contra ele é muito ruim né Ou é combinado Ele tá indo com goleiro Não é um golaço vai Adam Perdeu a bola Se deu mal Será que o Thiago Silva vai fazer Ai perdeu Neymar Alguém chuta a bola Tá sem goleiro Tô agoniado Chuta a bola Mano Cavani chutou Só que faltava não fazer gol né Cara o que a gente mais viu nesse vídeo aqui Foi gente fazendo gol do meio campo com goleiro Aí sem goleiro Só que faltava perder Com ganância de falta Nossa Mano Golaço O cara bate muito bem Ou é fácil de fazer gol de falta né Ah mas um detalhe importante aqui mano Se liga Eu não sei se vocês já perceberam também Acredito que sim No FIFA 19 É muito fácil fazer gol de falta Na arena de treino Que é essa aqui Que ele tá aqui ó Arena de treino é fácil Na hora do game mesmo Na hora da partida Parece que é outro jogo Não é FIFA 19 na hora de bater falta mano Porque fica muito mais difícil Tanto é que é difícil Você ver alguém fazendo gol de falta Você tomar algum gol de falta Você fazer algum gol de falta Na arena de treino é fácil Tipo aqui ó Ele tá fazendo arena de treino Aí beleza né Quero ver na hora do jogo Ó o baile Bateu outra caixa Como a gente viu Quero ver na hora do jogo mano Samu Castileu Vamos ver comemorações Tem comemoraçõezinhas Ok Outra comemoração personalizada Gelson Martins Aí ó Tem mortalzinho Praticamente tudo que tem no FIFA 19 do videogame Outro mortalzinho Gelson Martins Uniformezinho da hora também Anderson Talisca mano Imitando o robôzão Ó Não o robôzão Cristiano Ronaldo Imitando o robô O Cossilini Não sei como fala o nome dele Fez ali uma comemoração personalizada também Robin Essa é normal né Marquinhos Também essa é mais normal Parece que tá julgando todo mundo Vamos ver de maneira o pênalti agora Ok Vai rolar comemoração dele É fez o gol e saiu comemorando né Naigolan Golaço mano Bateu bem pra caramba Ok Não sei que ele quer mostrar isso pra gente Mas por enquanto tá Ok Gol também É disputa nos pênaltis Beleza Iguain vai perder Porque Iguain é zicado Vai perder Vai perder Vai perder Não Se Iguain fez Meu Deus Meu Deus Mbappé Mbappé goleiro Vamos ver galera O que ele vai aprontar Mbappé bateu Ok Ok Será que ninguém vai perder esse pênalti? Se eu tivesse partido Eu já teria perdido um Isco Tá na mão do Isco hein Demorou 3 anos pra bater Partiu Isco Bateu Caixa também Acho que ninguém vai perder esse pênalti mano Bora Agora Neymar Júnior É igual aqueles vídeos que é mil pênaltis né Neymar Júnior bateu Quase que o Neymar perdeu mano Quase que o Neymar perdeu Agora o Pogbum vai Seu cabelo estiloso Olha vai meter curva hein Que categoria mano 5x5 ninguém perde pênalti Rabiô Aí o Rabiô vai perder Porque ele é muito malo mano Vai Partiu o Rabiô Também fez Calou minha boca Calou minha boca o Rabiôzinho Quem será o próximo Ih Agora tem uma filmagem já Diferente Uma tomada de câmera Rodrigo Tá na sua mão Rodrigo O Brasil tá com você Rodrigo Bateu Rodrigo Caraca bateu forte pra caramba Bateu bem mano Por enquanto Ninguém errou ainda Agora o Verratti Ok Golaço mano Golaço do Verratti Quem será o próximo Mano Será que realmente ninguém vai perder Já tá 7x6 o pênalti Será que vai chegar até os goleiros É isso Tá ali o goleirão Do PSG O Areola O Areola E Aguastas Fez um golaço aí do meio campo Que apareceu aqui no vídeo Vamos ver Os caras são mestre Ou tá combinado né mano Ou é contra o computador também Eu não sei Bernat Não sei como fala o nome dele Bateu No meio Ok Eu tô ficando já impaciente com isso Vamos 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 Quero ver até onde vai isso Eu tô ansioso Areola Quem é esse cara aí Parece o Lucas Leiva né Eu acho que é ele mesmo Lucas Vai lá Pegou Finalmente acabou Esses pênaltis não aguentavam mais ver Acabou ali O Paris ganhou do gaming Eu acho que o cara perdeu o jogo né O cara que fez o vídeo E acabou o vídeo mano Na verdade não era só um compilado de bugs Foi mobile Era um compilado de tudo Ele mostrou animações Mostrou golaços Mostrou dribles Mostrou gráfico Mostrou comemorações E bugs Então assim Foi bem da hora Foi como eu falei pra vocês durante o vídeo Eu conheci mais foi mobile Através desse vídeo aqui E eu fiquei com vontade de jogar Porque me parece da hora Tirando o chute de costa né Mas é aquela coisa né Quando a gente faz um gol bugado A gente gosta Quando a gente toma A gente fica bravo É sempre assim Qualquer jogo Quando a gente se beneficia de alguma coisa A gente fica feliz Mas quando a gente perde Aí dá uma tristeza Então manos Esse foi o vídeo aí React do FIFA 19 Mobile O que vocês acharam? Seria interessante uma série aqui no canal Ou um vídeo aleatório Ou então lives de FIFA 19 Mobile Comentem pra eu saber O que vocês querem Vocês tem que comentar Não fiquem de boca fechada não Ou de dedo parado Vai no teclado e comenta aí Alguma coisa beleza? Pode até botar aquelas piadinhas Que vocês botam Cara like um toque O nome dela é Jennifer Seja criativo Só comenta Live hoje Às 7 horas da noite Não se esqueça Na Streamcraft Tamo junto Não se esqueça do like também Agora vamos embora Valeu, falou e fui!